E hoje eu tenho um grande convite para fazer para você nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Nós teremos a quarta edição da Feira de Ofertas Mulher BPW. Aliás, gente, a programação é intensa e uma programação que atrai muita gente. Não só mulheres, quanto homens, crianças, adolescentes, jovens. Enfim, é para a família inteira, né Natália? Ah, é sim. A gente está organizando. Tivemos várias ideias aí, reuniões. Como todo mundo fala assim, a ideia sempre a gente tem. Vamos colocar em prática e trazer uma feira atrativa para todo mundo. A gente começou a primeira de uma forma mais simples, né? Daí a convite da Giane aqui do Buffet Master, trouxemos a feira para cá, que é um lugar extremamente confortável, né? E ela é um... assim, recebe a gente com muito carinho. Então, já estamos na terceira edição aqui, né? Sendo a quarta do um todo. E a cada ano vem crescendo e trazendo outras atividades. O maior objetivo da feira é promover o negócio, que isso é um dos objetivos da BPW, né? Então, o nosso são 27 estandes, né? Tem a cantina também, que vai trazer uma gastronomia bem diferenciada. A gente está combinando aí tudo, acertando alguns detalhes. Então, tem roupas, acessórios, sapatos, tem roupa de criança, tem alguns serviços também. Como ela vai acontecer terça, quarta e quinta, a partir das 16 horas, todos os dias a gente terá um evento. Então, claro, o nosso tradicional desfile, né? Júlia, que é um sucesso. Você já desfilou pra gente, já foi nossa modelo. Então, o nosso tradicional desfile, que daí traz as novidades, as tendências aí na passarela. Depois a gente está organizando também o que a gente tem um evento que se chama Mulheres Gourmet, que é uma associada aqui com o Zinho. Então, a gente vai trazer aqui também pro espaço. Depois teremos também uma noite temática, que isso daí vai ser uma surpresa ainda. Ainda estamos nos organizando com música e comida, tema e dança. Então, assim, é vir pra cá, não só pra comprar, mas também pra conhecer as novidades, se divertir. É pra família mesmo, né? Então, espaço aí é pra todo mundo. Nath, a participação é só pra associadas da BPW ou é pra lojistas, a comunidade londrinense da região, por exemplo? Não, não. Quem quiser participar, pode vir. A feira é idealizada pela BPW, é feita uma boa parte de associados, mas mesmo que você não é associado ou que não é de Londrina e queira participar, nós temos espaços livres, pode trazer sua loja e trazer com a gente aqui as suas novidades. De que forma as pessoas podem entrar em contato com vocês, Nath? Pode entrar em contato comigo ou com o Maurício, lá na óbita é 3027-5858. A gente vai estar dando atenção, a gente passa o mapa com os espaços disponíveis, pra você tem três tamanhos, então dá pra ajustar conforme a sua necessidade. Ao meu lado, uma das diretoras da BPW Londrina, Vânia Queiroz, com quem eu tenho a grande honra de falar agora. Aliás, Vânia, essa feira, feira de ofertas Mulher BPW, é um divisor de águas, na verdade, aqui em Londrina, na nossa região, afinal de contas já estamos na quarta edição. Isso mesmo, Julie, e é um sucesso pra BPW, pra nossa região, pras empresárias, pra nossas associadas que participam todos os anos e cada vez intensificam mais essa participação, de forma a convidar novas associadas pra virem participar da BPW. Todo ano é um sucesso, Londrina ganha no calendário, Londrina ganha em eventos e ganha a região também. As associadas buscam isso, elas estão querendo suporte, elas precisam de uma forma de interagirem entre elas próprias, entre o comércio, que é o grande público, né? Então, todos esses eventos que a BPW organiza durante o ano, eles vêm a somar no empreendimento de cada uma das nossas associadas. A Eliane Dutra é da Deleane Semi Joias, está participando desde a primeira edição desta feira. Aliás, sempre com sucesso absoluto, né Elie? Sim, nossos produtos são bem agradáveis às mulheres, né? São produtos lindíssimos, de boa qualidade e preços acessíveis. Porque na realidade, eu sou atacadista, né? Mas quando eu venho pra feira, eu trago os preços de atacado. Então, as mulheres, assim, adoram, né? Porque na loja, ela vai pagar um pouquinho mais caro. E aqui comigo, nas feiras, a gente faz o precinho de atacado. Como é que está a nova coleção? O que é que as mulheres podem esperar da Deleane aqui nesta próxima feira? Olha, a coleção é assim... Ela faz o gosto das mulheres, né? Porque tem umas mulheres e as mulheres gostam do dourado, outras gostam do prata. Então, a gente vai ter tudo pra agradar a todas. O que significa fazer parte da BPW Londrina? Ser uma associada da BPW? Olha, eu faço cinco anos que eu tô associada, né? Pra mim, só veio agregar. Porque os nossos encontros são encontros perfeitos, né? Que só traz, assim, harmonia, conhecimento, né? Uma amiga associada passa pra outra o que sabe, né? Em conversa, em bate-papo. E só vem agregar mesmo. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.